Então pessoal, ignora a sujeira aí do caminhão Ontem o frentista quis dar uma lavada ali Eu disse, não precisa, não precisa Aí ficou pela metade ali, tadinho, querido Estava dando uma organizada aqui dentro, né? Arrumando a cama ali Polaca lavou minhas cobertas ontem Agora eu vou dar uma geral aqui dentro, gente, ó Vou passar esse produto aqui, ó O hidratante de couro é da Central Sul, gente, tá bom? Ó, olha como é que ele faz, olha Ele hidrata e limpa, tá bom? Ó Dá uma má impressão quando tu vê, né? A impressão, ó Que doideira, mano! É estranho, né? O tapetinho esse aqui dos pés, né? Que tá sempre sujo Esse aqui Esse produto aqui, gente, ó É... Ali no Vale do Caí eu sei que tá vendendo As lojas que estão vendendo no Central Sul aí Se você quer comprar pro teu carro Pro teu caminhão Pra tua bolsa, carteira, cinto Enfim, pra todos os produtos em couro, gente, ó Não é caro o produto, tá? Preço muito acessível Os produtos da Central Sul, todos eles têm um preço muito acessível É... E se vocês soubessem os benefícios que tem, gente, ó Ó, a espuma já se dissipou, né? Aí ele faz a limpeza A limpeza Sabe que o... O Vale do Caí ali Eles fizeram uma feira, né? E expuseram aquela cama ortopédica lá Que o... Que o violeiro lá, nosso amigo, inventou, sabe? E eles... Olha, estão conseguindo ver A sujeira que saiu Porque além de hidratar o couro Ele funciona como um produto de limpeza do couro, entendeu? Ele mantém o couro limpo Sem você agredi-lo E é impressionante como sai Como o pano fica preto da sujeira, né? É impressionante Sem falar que é muito fácil de limpar E uma coisa bem interessante, gente, ó O brilho é seco, tá? Não fica liso Não fica... Tu botar no teu banco ali, ó Limpa Espuma limpadora Hidrata, protege Brilho seco O que é um brilho seco? O brilho seco, gente É que ele não fica liso, sabe? Por exemplo, o teu banco É muito ruim de sentar no banco de couro E aquele banco ficar deslizando a tua roupa, né? É muito ruim Então o... O hidratante de couro aqui funciona Dessa maneira aí Que não fica liso Evitando assim você resbalar Que nem a gente aqui no... Fechar um pouquinho aqui Porque tá muito... Muito sol Fica muito bonito essa cor aqui Combinando com o painel, né? E outra coisa Eu adoro coisa assim Dessa forma de... De embalagem Porque é muito prático de se usar, né? Sempre deixa agir um pouquinho, sabe, gente? Sempre deixa agir um pouquinho Pro produto entrar em contato, né? Com o couro E fazer aquele processo ali De limpeza profunda E de hidratação E a sujeira que sai Realmente é algo Muito interessante Tu vê O que sai de sujeira Todo dia você limpa o couro Todo dia hábito Não só meu Acho que toda pessoa aí Que tá na estrada Daqui a nossa casa, né? Você já passa o ar, né? Tudo Passa sempre o paninho Tudo ali E esse produto aqui Sem falar o cheiro Muito bom, sabe? O cheiro muito bom E é o que vai garantir Que o couro continue hidratado, né? Sempre Pra evitar aquele rache Que ele... Que os dias esteja trincado Esfarelando Então é bom, ó Quem quer cuidar das coisas Quer que as coisas durem Tem que sempre usar Um produto bom, tá, gente? Não esquece, ó A Central Sul Tá à venda em todos os postos Sim Na rede de postos, sim E tá à venda nos melhores postos Nos melhores lojas Inclusive agora Até nos mercados, gente Tá vendendo os produtos ali Até ontem Tava falando com os meninos ali Que os representantes da Central Sul Parabenizei eles Porque os meninos Estão fazendo um trabalho assim Bem grandioso, sabe? Tenho recebido muita mensagem Do pessoal aí Com foto, inclusive, né? Mostrando, ó Sheila Comprei Comprei porque eu vi você usando Comprei por você É muito gratificante isso aí Tu mostrar algo pra galera E a galera usar E gostar do produto Porque acima de tudo Eu quero que vocês Gostem daquilo que eu mostro pra vocês Tá bom, galera? Deixa eu ver que hora é Oito e dez da manhã Já tá ficando vazio, ó Carretinha na doca lá, ó Pra ver lá, né? Carretinha na doca Tô aqui na empresa Bela Ver E daqui pra ali, né, pessoal? Bora ali carregar um pesquinho Se asa de São Paulo é o palco E amanhã com fé em Deus Se Deus quiser ele vai querer Amanhã tamo aterrizando lá No desengate das carreteiras Que lá o bicho é pesado O bagulho lá é louco Tá bom, galera? Com Deus e os anjos Me queiram bem Que não custa nada Tudo de bom Tá bom, galera?